No mundo bem distante, onde reina o caos Os manos e Nian vão dar conta dos mal Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Acompanha lá! Yin é a boa competição e magia Pronta para atacar os avais de energia Venga boa na luta consigo Lá 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 Para ensiná-los, tenho sempre o mestre de Gou O velho bandas do Vingão que nos acompanhou No mundo bem distante, onde reina o caos Os manos e Nian vão dar conta dos mal Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! Unidos pela força e magia também O que estão os vilões na luta pelo bem Pois lá mãezinha Yin Yang Yo! Yin Yang Yo! A minha namorada deu-me um anel